Eu brinco que desde a barriga da minha mãe eu já chutava lá dentro, né? Porque acho que é uma coisa, tipo, que eu sempre gostei muito, né? Com quatro anos, de verdade, já tava chutando bola. Com sete anos, já tava ali no meio da molecada, porque é aquela velha história do futebol feminino, né? A gente não tem meninas pra jogar, então a gente tá sempre no meio dos meninos. A única patinho feio, né, da história, jogando no meio da molecada. Mas acabei sempre me destacando no meio da molecada. Então, via algo diferente ali, via que tinha futuro, mas ao mesmo tempo não sabia das possibilidades. Se teria, né, finalmente meninas pra eu jogar, nunca imaginei, sinceramente falando, que chegaria numa seleção brasileira que teria esse caminho, né, pro futebol feminino. Mas pela primeira vez que eu tive a oportunidade de jogar pela Ferroviária, foi com 12 anos, mas não tinha uma categoria de base, né? Como vocês devem imaginar, jogava no meio de meninas de 27, 30 anos, muito mais velhas do que eu. Caraca! Mas era a única opção, né, que eu tinha pra realmente voltar a jogar com mulheres. Porque chegou um momento ali de 12 pra 13 anos que começava a ficar muito desigual a força do menino, a velocidade e também o preconceito, ele vai aumentando, né? Então, porra, já deu essa menina, fica aqui no meio da gente. Então, queriam me tirar, né, de jogar no meio dos meninos. E aí eu falei, poxa, ou eu tento no meio das mulheres, né, sendo uma criança ainda, ou não vou ter caminho mais pra seguir, porque não vai ter mais meninas na minha idade. E aí eu tive ainda a oportunidade, com 13 anos, de ser convocada pra seleção sub-17. Caraca! É, porque naquela época não tinha as categorias de base nos seus clubes, então eles faziam, tipo, peneiras regionais pra tentar ver as melhores, porque do nada também decidiram formar uma seleção sub-17. E aí, então, não tinha mais meninas, porque como tinha poucas meninas no país todo, era um catado ali, eu tô aqui, mas ainda faltava uma outra. Aí falaram assim, pô, mas essa menina de 13 anos, levar pra sub-17, tipo, é muito novinha, né, e tal. E aí acabaram não achando nenhuma menina, né, faltou ali, pô, vai, manda essa daí mesmo. E aí foi desse jeito que acabei indo pra seleção sub-17, e acabei sendo a camisa 10 da seleção. E dali em diante as coisas caminharam muito rápido, e ao mesmo tempo tive a oportunidade de vestir a camisa da seleção com 13 anos de idade. Mas já a camisa 10, já? Camisa 10. Meu irmão, com 13 anos, mano, se alguém me zoasse, eu saia chorando pra falar com a minha mãe, com a dona Sandra. Ela com 13 anos tava quebrando o preconceito. Sabia que só quem é avante pode participar na experiência exclusiva com o Verdão? Seja só se avante. Vem pra fã, aqui o foco é você.